Garota colorida, tão cheia de vida, que não cabe no país Gostas de felina, seios de menina, boca fresca de anis É tanta mistura, é tanta beleza, dá mais pura que eu tenho certeza Ginga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã Corpo de sereia desfilando na areia, desejos de maçã É tanta mistura, é tanta beleza, dá mais pura que eu tenho certeza As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta Garota colorida, tão cheia de vida, que não cabe no país Gostas de felina, seios de menina, boca fresca de anis É tanta mistura, é tanta beleza, dá mais pura que eu tenho certeza Ginga de mulata, cabelos de gata, beijos de avelã Corpo de sereia desfilando na areia, desejos de maçã É tanta mistura, é tanta beleza, dá mais pura que eu tenho certeza As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta Carotas do Brasil já não cabem no planeta Carotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta As garotas do Brasil já não cabem no planeta